O regresso da magia da NBA para apresentar um dos postes mais jovens, mas mais promissores da NBA. Ele joga nos Washington Bullets e o seu nome é Perrys Ellison. Um jogador sensacional, com a altura de um verdadeiro poste, mas com a agilidade de um base, ele tem levado o seu jogo para níveis, de facto, superiores, só ao alcance de grandes jogadores. Claro que o seu treinador, o West Hansel, está muito satisfeito com os ajustamentos que o seu jogador tem feito, com a forma como ele compreende o jogo e sabe utilizar a sua agilidade e a sua estatura para se tornar não só um bom jogador, como no futuro um grande jogador da NBA. Ele foi escolhido pelo Sacramento Kings como a primeira escolha do draft de 1989. Mas as coisas não correram nada bem durante essa primeira época. teve uma lesão num pé e o seu jogo tornou-se extremamente inconsistente. Ele relembra o seu ano rookie como uma situação muito difícil. Ele não foi capaz de jogar regularmente devido à sua lesão. E depois a grande pressão que havia sobre a equipa pelo facto de obrigar que as vitórias surgissem imediatamente fizeram com que a época fosse, de facto, muito má para ele. No ano seguinte, Purvis Ellison passou a jogar com uma nova camisola, a camisola do Washington Bullets, encontrando um treinador que, pelos vistos, tem ajudado muito. Ele gosta muito dele, acha que ele é um treinador excepcional, conhece a liga melhor que ninguém e consegue compreender os altos e os baixos que os jogadores sofrem no decorrer da época. Ansel diz que o talento sempre esteve lá. Ele diz que Purvis Ellison foi um grande jogador universitário e certamente será também um grande jogador ao nível da NBA. Nesta época ele vai com uma média de 21 pontos e 12 ressaltos, tornando-se o jogador mais importante da sua equipa. Purvis diz que há muitos jogadores com talento na liga. Aquilo que separa os bons dos excepcionais é a capacidade de se prepararem mentalmente, a capacidade de se concentrarem para cada jogo e saberem ultrapassar os momentos menos bons da partida. Ele tem muita pressão sobre ele, há muita exigência à volta dele e ele tem ainda muitos obstáculos para superar, mas está a conseguir, está a superá-los e acreditamos que ele venha a ser, de facto, uma grande estrela do jogo.